Olá, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. A simpatia de hoje é na força da Dona Maria Padilha. É uma simpatia de amarração muito poderosa, tá? Essa simpatia é a simpatia do sabonete. Nós vamos escrever o nome da pessoa amada no sabonete, independente da sexualidade dela. O nome todo com a data de nascimento. Caso você não tenha o nome todo, você vai escrever assim, fulano do nascimento filho, ok? Uma única vez. Escrevendo esse nome, nós vamos tomar banho durante sete dias, em um desses horários que eu vou falar agora. Preste bem atenção. Tomar banho durante sete dias em um desses horários. Seis horas da manhã, nove horas da manhã, meio-dia, quinze horas, dezoito horas, vinte e uma horas ou meia-noite. Atenção, tem que ser em um desses horários. Pode ser mais de uma vez por dia? Sim, com certeza pode. Na hora de tomar o banho, o que você vai fazer? Você vai passar o sabonete no seu corpo, mentalizando a pessoa que você quer. O amor da sua vida, a pessoa que você quer que ela venha te procurar, a pessoa que você quer amarrar. Tomando banho, depois que acabar o sabonete, o sabonete vai guardou na embalagem. Isso é no sétimo dia. Depois do sétimo dia, nós vamos pegar uma fita vermelha, tá? Para a gente fazer entrega. Então vai ser o quê? Você vai pegar uma fita vermelha, vai dar sete voltas no sabonete ou três voltas, ou cinco voltas até. Depende do tamanho da sua fita. Para o seu lado, uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, cinco voltas. O meu só vai dar para dar cinco voltas, tá? Mas poderia ser três ou poderia ser sete. Vou amarrar sete vezes, vou dar sete nós. Cada nó que eu der, eu vou fazer um pedido. Que fulano de tal, 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 fique apaixonada por mim. Primeiro nó. Segundo nó, que fulano de tal venha rastejando atrás de mim. Cada nó que você der, você vai fazer um pedido. Correto? Tudo certinho, entendeu? Bom, feito isso, tá? Dando os nós, preparando o sabonete para fazer a entrega, você pode entregar em uma encruzilhada T, tá? Com um botão de rosa vermelho, sem espinho, entenderam? Depois das dezoito horas, tá? Você vai fazer essa entrega também, tem a opção de entregar em um cemitério, no portão de um cemitério, depois das dezoito horas. Ou até mesmo em uma árvore que tenha, esteja crescendo, que tenha um jardim bonito em volta, tá? Como você faz para entregar a Dona Maria Padilha? Esse preparo. Esse preparo. Se for no pé de uma árvore, você vai pedir licença ao povo da mata, tá? E vai dizer o seguinte, salve Dona Maria Padilha. Três vezes, salve Dona Maria Padilha, salve Dona Maria Padilha. Ou laroê Dona Maria Padilha. Você vai deixar o sabonete, vai fazer o seu pedido lá novamente e colocar esse botão de rosa, lembrando, sem espinho. Se for numa encruzilhada, a mesma coisa, entendeu? Vai deixar o sabonetezinho lá na encruzilhada, com uma rosa vermelha, sem espinho, tá? Vai dar o salve a Dona Maria Padilha. Peço licença, salve Dona Maria Padilha. Três vezes, que a senhora traga esse fulano para mim, tal, 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 entendeu? É só fazer isso que eu garanto que vocês vão ter resultado. Siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo e todos que estão vendo esse vídeo, que tenham uma semana abençoada, que assim seja, assim será, assim está feito.